A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite foi antecipada em João Pessoa. Os trabalhos começam amanhã e é claro, a nossa repórter M Nascimento tem mais detalhes. Preste atenção, é importante você levar seu filho nessa campanha. Na tela, pra minha paraíba inteira, vê. E a campanha de imunização contra o sarampo e a poliomielite foi antecipada aqui em João Pessoa com relação à campanha nacional. Ela deve começar nesta quarta-feira, dia 1º. E pra falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o chefe de imunização da Secretaria de Saúde de João Pessoa, o Fernando Virgulino. Fernando, conta pra gente, quem pode se vacinar nessa campanha? Bem, a população pra criança são crianças de 1 ano a menores de 5 anos de idade. Essa campanha de vacinação, ela protege contra o sarampo e a poliomielite. Vão ser ofertadas vacinas contra polio, né, vacinas de polio e triples viral, que protege contra sarampo, cachorro e rubeula. Fernando, e qual a importância, né, dessa vacinação? A importância dessa vacinação é prevenir principalmente as crianças pra que se um dia elas sejam expostas aos vírus dessas doenças que foram citadas, que elas tenham proteção. Como tá acontecendo um surto de sarampo no norte do país, se faz necessário que essas crianças estejam vacinadas pra que caso a doença chegue aqui, as crianças já estejam imunizadas. Muitos adultos se questionam se podem se vacinar. Já existe essa vacina? Já é disponibilizada pra os adultos? Essa vacina, ela já é disponibilizada pra os adultos. Então, a vacina triples viral, as pessoas até 29 anos de idade têm que comprovar duas doses da vacina, comprovando as duas doses da vacina, não necessita tomar mais porque ela já é considerada imunizada. Pessoas entre 30 e 49 anos de idade precisam comprovar uma dose. Comprovou uma dose, ela já é considerada imunizada. Muito bem, muito bem. É importante. Então, leve suas crianças, que o surto de sarampo está tomando conta do Brasil. Então, João Pessoa antecipa a campanha de vacinação, é importante sim. Não é isso? Muito bem. Sete e quanto praga agora? Sete, sete e vinte e oito na Paraíba. Olha, pessoal, mais de 60% dos brasileiros...